Eu quero começar agradecendo a Andriele e o Leonardo por me convidarem para fazer parte de seu dia tão especial. Andriele, você está deslumbrante. Leonardo, você nunca esteve tão lindo. Eu poderia resumir esse discurso com três simples palavras. Eu já sabia. Eu conheço a Andriele há quase dez anos. Sabemos mais sobre nós mesmos do que imaginamos. Nós fizemos muito mais coisas juntas do que lembramos. Nós rimos, nós choramos, rimos e choramos. Rimos até chorar. Ela é inteligente, generosa e engraçada. Ela tem um coração de ouro e um senso inato de bondade. Ela põe pensamento, esforço e dedicação em tudo o que faz. E eu sei, Andriele, que assim você vai ser esse papel de nova esposa. Bem, o Leonardo já estava presente na vida da Andriele há muito tempo. Antes desse momento, eles foram muitas coisas um para o outro. Conhecidos, grandes amigos, companheiros, pares de dança e até mesmo conselheiros um do outro. Até que um dia eles permitiram enxergar que ali, além daquela bela amizade, existia amor. E aí Tchau. Vocês que já são felizes, agora serão ainda mais, pois vão unir a felicidade de um com a felicidade de outro. E para completar a manha felicidade, está a caminho a nossa pequena princesa Valentina, que desde o primeiro instante que foi descoberta sua vinda, já entre nossos corações de alegria. Vocês são a prova viva de que o amor vale a pena, de que amar vale a pena. Que essa união seja iluminada e abençoada, que nunca falte serenidade, paz e amor. Que o amor mantenha vocês sempre unidos como hoje. Gente, felicidade sobre vocês. Eu te amo, amiga. Leo, meia hora antes do casar eu te perguntei, quer que eu segure as pontas e tu vai embora? Tu não quis, agora o problema é todo teu. Tamo junto. Felicidade pra vocês. Felicidade pra vocês. Felicidade pra vocês. Segura essa bronca agora, Leonardo. Essa bronca é tua. Engana, engana mais um. Felicidade pra vocês. Aminou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.